Rede Economia, a maior rede de economia do Rio, com Super Prix e Princesa. Show da limpeza, comercial na Rede Economia. No app tem muito mais economia. Lasanha Seara 350 gramas, R$ 7,99. Margarina Cremosi, R$ 3,79. Nugget Sadia, R$ 8,99. Sabonete Farnese, R$ 1,19. Toalha de papel Bom Petit, R$ 2,99. Amaciante de roupas Downy, R$ 7,99. Vinho Reservado, R$ 21,90. Baixe ou atualize seu aplicativo e aproveite ofertas e descontos incríveis. Rede Economia, tudo pra você economizar mais.